Orgulhosamente apresento no palco a Amanda Dilson Boa noite minha penaltina Quem tá feliz dá grito aí Quero ver todo mundo feliz hoje comigo aqui viu A gente tá gravando um DVD pra todo o Brasil viu Aqui em nome de Nilo Cardoso viu É vaquejada tem umas horas Pode beber Já fui um vaqueiro noivo hoje estou quase acabado Com 169 anos faz um mês que estou prostado E o doutor disse ao meu povo estou desenganado O doutor disse ao meu povo estou desenganado Campeões já sentamos brincando de mundo afora Quem já fui ano passado e quem estou sendo agora Dessa saudade que eu sinto me mata antes da hora Dessa saudade que eu sinto me mata antes da hora Já saí da quantas festas hoje não posso sair Bebi muita espinga boa dia e noite sem cair Hoje eu só vejo remédio Sem poder mais escolher Hoje eu só vejo remédio Sem poder mais escolher Só no sinto me mata antes da hora Só no santo de saudade Sem poder mais escolher Assim é o sinto me mata antes da hora Assim que eu sinto me mata antes da hora Assim que eu sinto me mata antes da hora Adeus, irmão de galo que engordei com cabins Conservei com tanto gol, mas hoje estou quase no fim Quem será de hoje em diante, quem vai dizer lá pra mim Quem será de hoje em diante, quem vai dizer lá pra mim Então adeus a meu cavalo, lembrando a vontade de ver Já que Deus quer me matar, também deve matar ele Pra ninguém ver outro homem, pega a boi e botar do neve Pra ninguém ver outro homem, pega a boi e botar do neve Adeus, meu querido filho, que foi meu melhor amigo Adeus, minha velha esposa e rainha do meu abrigo Se fosse pelo meu gosto, vocês morriam comigo Se fosse pelo meu gosto, vocês morriam comigo Meu patrão, estou chegando no momento derradeiro Bota a velha em minha mão e me perdoe se for grosseiro Receba como lembrança o último adeus de vaqueiro Receba como lembrança o último adeus de vaqueiro O último adeus de vaqueiro O último adeus de vaqueiro Receba como lembrança o último adeus de vaqueiro Receba como lembrança o último adeus de vaqueiro